26 famílias residentes na Vila Manequinho, localizada no Distrito de Água Fria, receberam os títulos definitivos de imóveis. A ação ocorreu durante a semana de regularização fundiária Solo Seguro, da Corregedoria Nacional de Justiça, que tem como objetivo garantir a função social e marca um esforço conjunto entre as instituições para promover a regularização fundiária e garantir a segurança jurídica aos moradores. A titulação é obra de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Chapada dos Guimarães, o Instituto de Terras de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado. Conforme a presidente da comunidade, Vila Manequinho, Aparecido Oliveira, há oito anos essas famílias aguardavam as escrituras das terras. De acordo com o prefeito Osmar Froner, a intenção da gestão é entregar 800 títulos. Além dos moradores da Vila Manequinho, já receberam os títulos 73 moradores da Coab Velde Noiva. Outros bairros que devem ser contemplados em breve são o Bela Vista, com 110 títulos, o Sol Nascente, com 146, Vista Alegre, com 98, Nova Chapada, com 220 e Santa Elvira, com 47. Também participaram da entrega dos títulos que ocorreu na sede do Lions Club, os vereadores Rafael Nilo, Quinho da Saúde, Fabiana Advogada, Edmilson Bozó e José Otávio. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.